Olá, Pink! Estou com saudade. Eu sei que você também tá, porque a gente ficou aqui três semanas longe desse canal. Tá me faltando até ar. Mas eu voltei num dia super especial, pelo menos hoje. Vai ao ar no dia seguinte, mas hoje é um dia super especial. Por quê? Aniversário da Pink Prof. É hoje, por isso que eu tô assim, ó. Tô da gatona. E não tô de relógio nem de... Peraí. Agora sim, né, amigas? Um reloginho, um braceletezinho já faz toda a diferença. Não é mesmo? É isso. Sou vaidosa sim. E é sobre isso. Estamos com uma luzinha cor de rosa aqui atrás agora. Bem chique. Hoje eu vou compartilhar com vocês como que foi a nossa participação nos eventos de festas juninas, nos arraiares daqui do Rio de Janeiro. Vou compartilhar a produção, vou te falar quanto que a gente fez. Algumas pessoas que já me acompanham no Instagram já sabem qual foi o faturamento de pelo menos uma das festas. Eu vou abrir isso pra vocês aqui também. E é muito legal de compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente acha que não tem a oportunidade de estar presente, vendendo, fazendo as coisas que outras pessoas, outras empresas estão fazendo. Mas primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, a gente tem que trabalhar a nossa mentalidade. De jogar pra trás aquela ideia de que a gente não consegue, de que a gente não pode, de que a gente não é capaz. Mas isso não existe aqui. É um vocabulário que não existe aqui. E tudo que nós nos propusermos a fazer, nós seremos capaz de realizar. Essa é uma cultura muito forte, de umbro da Laís e Patserri. Vale lembrar também que, por ser meu aniversário, eu tenho um presente pra você. Ah, mas não deveria ser a gente que tinha que dar um presente pra você? Sim, deveria mesmo. Mas vocês já vão saber já, já, como vocês vão poder retribuir todo o carinho que a gente tem um pelo outro. E o presente que eu tô falando pra você, vai ter que ficar até o final pra saber o que que é. Tá bom? Segredo nosso. Mas primeiro de tudo, vambora pra produção. Vai começar a passar aqui, ó, um monte de imagens maravilhosas. E vocês vão saber, tintinho por tintinho, do que nós levamos pra lá. Vamos conferir? Começando pela nossa produção do bolo de milho. Esse bolo tava sensacional, super cremosinho, delicioso. E a gente ainda colocava calda de goiabada por cima. Esse daí já é o nosso bolo de chocolate. Sim, é um bolo. Parece que é uma mousse de tão perfeita que a textura é. E depois que ele assa, cara, fica extremamente macio, úmido, cremoso. A massa do bolo é perfeita demais. Eu amo essa massa de bolo. E ela leva até café na composição. Agora a gente já parte pra canjica. Ou monguzá, sei lá o que vocês chamam aí na cidade de vocês. A gente fez bastante. Foram, sei lá, acho que uns 8 quilos. Essa daí foi a massa da coxinha. Nesse dia tava rolando de tudo um pouco. Bolo de aipim com coco. Que é agora, né, que tá passando aí essa parte do vídeo. Tava rolando produção de mais bolo de milho também. A gente faz com milho de latinha mesmo. E fica perfeito. Super cremosão. E é uma massa bem simples que a gente bate no liquidificador e tá pronto. O bolo de aipim com coco também fez muito sucesso. A gente fez aí uns 4 tabuleiros. Depois tivemos que fazer reposição deles durante a própria festa, né. Porque não foi suficiente. Esse daí é o bolo de cenoura. Extremamente fofo. Esse cardápio a gente imprimiu e plastificou. Ficou lindo demais. Quem fez foi meu marido Saulo, que ele é designer. Então ele fez com muito carinho. Ficou lindo demais. Fez muito sucesso também. Foi essencial pros clientes poderem ver cada coisa que a gente tinha lá e que tava vendendo. Saco de confeitar gigante com Nutella e com doce de leite pros churros. E essa bisnaguinha de leite condensado era pro Cuscuz, que inclusive já estava sendo refrigerado na geladeira. Cuscuz também vendeu pra caramba. Foi, sei lá, uns 60 unidades vendidas. Agora essa parte foco no meu nervosismo de ver o meu freezer ser carregado nesse momento. Lá na hora minha mãe e minha sogra estavam dançando, né, curtindo a beça. Elas estavam ajudando a gente. Então foi um ambiente, assim, super familiar. Fizemos amizade com a galera do lado da nossa barraca. Eles estavam vendendo anguabaiana, batata recheada. Eles amaram a torta de cookie, o chocolate quente. E assim, não deu pra gravar muita coisa também, né. Porque essa daí foi uma parte da gravação do primeiro dia do evento. Essa é a hora que a gente já estava indo embora. Era, sei lá, meia-noite, meia, quase uma hora da manhã. A gente levando as coisas de volta pro carro. Cansados, mas felizes. Eu não consegui gravar muitos detalhes no processo da chegada do evento, a arrumação. Porque é tudo muito, 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 muito corrido. Vocês não têm noção. Quem já participou de eventos já deve saber mais ou menos sobre o que eu tô falando, né. Então você praticamente não tem tempo pra fazer nada. Tá sempre tudo muito em cima da hora. Você tem que resolver as coisas pra ontem. Tem que estar com a sua barraca pronta lá. A gente teve alguns problemas com a iluminação. Tivemos que reforçar a nossa iluminação. Porque a barraca não estava legal. Então a gente tem sempre que pensar na produção. No que a gente vai levar. E na infraestrutura também. Tem que ter todo o roteiro pra poder participar. E não ficar na mão. Porque assim, quando você vai participar, ninguém te conta nada sobre isso. Ninguém te fala o que tem que ter. Você lê o contrato, tá, tá, tá. Mas ninguém te prepara pra isso. Você se prepara quando você faz pela primeira vez. E tudo lá é muito corrido. É, bate o pedido aqui, separa ali, frita a coxinha aqui, separa bolo pra lá. É corrido o tempo inteiro. Vamos falar um pouquinho sobre os produtos que eu levei pra lá. Bolos sempre no estilo caseiro. As embalagens que a gente utilizou foram embalagens da Galbonotec. Daquelas que tem tampa, né. E são quadradas. Dei preferência para elas. Porque é muito mais prático. Por exemplo, as receitas que nós utilizamos no delivery. Para os bolos caseiros. Nós utilizamos também nessas festas. Só que no formato diferente. Porque não tinha como levar um mini vulcão pra lá. E finalizar todas as vezes que sai esse pedido. Sem condição. Bom, levamos bolo de aipim, levamos bolo de milho com caldo de goiabada. Olha, sensacional. Uma coisa de louco. E uma coisa que ajudou muito a gente na hora de vender. Foi fazer degustação. Peguei um pratinho, coloquei uns bolos ali. Separei alguns pra cortar e dar de degustação pras pessoas que estavam passando ali. Porque afinal de contas nossos produtos eram mais caros do que a maioria das barracas de doce. E tudo bem quanto a isso. Por quê? A gente tem consciência da qualidade dos nossos produtos. A gente tem consciência do posicionamento da marca da empresa. E muito do porquê nós não somos mais MEI. Somos uma empresa que paga por impostos em absolutamente tudo que fatura. Então, pra cada venda que a gente faz, a gente tem que pagar aí de 4% a 6% em cima de cada venda feita. Produtos físicos. Então, realmente, na nossa realidade não é mais daquela quando você é MEI e você pode aproveitar um teto de faturamento aí de mais de 100 mil reais. Graças a Deus. Aproveita você que ainda é MEI. Porque realmente é uma coisa maravilhosa. Crescer é um processo natural de uma empresa. Mas crescer dói. E dói mais ainda pagar imposto, tá? Dói mais doente. E pra você usar um produto bom e um produto que é mais caro, não tem como você colocar o preço de venda baratinho. Então, o nosso posicionamento é de acordo com a nossa qualidade e com a nossa entrega também. Porque as nossas embalagens também são muito boas. O objetivo da gente ter ido nessas festas foi pra fazer clientela de uma forma bem estratégica. A gente não fechou com todo o circuito que faz desde a zona norte até a zona oeste até a zona sul. Fizemos somente algumas da zona norte, do zona oeste. Por quê? Nós somos da zona oeste do Rio de Janeiro. Então, não faz sentido fazer cliente na zona norte nem fazer cliente na zona sul se a gente não tem posto de delivery lá. Isso é extremamente importante de pensar nisso, né? E fizemos um dinheiro muito bacana. A gente fez quase 20 mil reais em duas festas. Uma, tava chovendo. O público não tava muito legal, muito animado, porque realmente foram dias chuposos. Mas o faturamento foi ok. Cobrimos todos os custos e demos uma leve lucrada. Mas a segunda foi um estouro. Nós fizemos 11 mil reais. Temos 365 itens em uma festa. E na outra vendemos... Eu vou colocar aqui certinho pra vocês, porque eu não me lembro de cabeça. Mas assim, é muito produto. É muito produto. E pra participar, vou falar agora um pouquinho de como é pra participar, certo? Não é tão fácil quanto vocês imaginam. Primeiro que você tem que ter um CNPJ. Tem que assinar contrato como CNPJ. Não pode ser como pessoa física. E tem uma série de burocracias pra você em nome da sua empresa, né? Você tem que emitir nota fiscal de remessa de todos os produtos que você tá levando. E quando você retornar, você tem que emitir nota fiscal de volta de remessa. Você precisa emitir nota fiscal de tudo que você vendeu. Se você não for mais mês, estiver dentro de um outro enquadramento de empresa. Você precisa, é claro, ter licença sanitária da vigilância sanitária do seu estabelecimento onde você produz. Então, a vigilância sanitária tem que ter um certificado bonitinho lá de onde você produz aí em casa. Se você é MEI, você tem que ter a sua licença da vigilância sanitária onde você faz a manipulação dos seus produtos. E também, uma licença sanitária para manipular no local do evento. E aí, isso aí você consegue resolver com a ajuda de um contador. Às vezes, até a própria organização ajuda. Você paga um dinheiro a mais e eles tiram pra você. Mas aí, tem o valor que você tem que pagar pra pessoa que fez esse favor pra você, né? Esse serviço. E tem que pagar o boleto da vigilância sanitária, né? Porque pode sim, vigilância sanitária, bater lá na tua barraca. E tudo tem que estar etiquetado. Tudo tem que estar com a identificação da sua empresa. E não é nome da empresa, é CNPJ da empresa. Tem que estar com data de produção, data de validade, nome do produto. Tem que estar tudo certinho. Porque, minha amiga, se tu der esse mole, é crel em você. E toma-lhe multa. Então, tudo que a gente levava era tudo extremamente... Com muito cuidado, tudo etiquetado. Com olho ali, nem tudo que a gente tava fazendo. Toca no cabelo, não pode manipular produtos. Não dá, gente. É primeiro que proibido. Tem que seguir as regras de vigilância sanitária. Existe uma lei chamada RDC 216, que diz tudo o que você tem que fazer. E da forma que você tem que estar vestido para trabalhar com manipulação de alimentos. Então, às vezes, eu via algumas pessoas que não estavam de toca. Estavam com o cabelo pra fora, assim, solto. Pra quem tem realmente que consertar isso. É a vigilância sanitária se bater. Não chegou a bater em nenhuma das duas organizações, das duas festas que a gente participou. Mas poderia. E se tivesse, nós estaríamos extremamente preparados. E não teríamos tomado multa. Porque a gente tava tudo certinho, tudo bonitinho. Produtos mais vendidos nessa época tão legal que é. Época de arraiar, né? Tivemos as nossas coxinhas muito, muito, muito top sendo vendidas. Levamos coxinha de frango e coxinha de costela. E vou soltar logo a notícia pra vocês que eu falei que ia soltar, hein? Como as nossas coxinhas fazem muito sucesso no delivery e também fizeram muito sucesso na festa. A gente trouxe uma segunda masterclass pra vocês. Uma masterclass falando somente sobre coxinhas. E trouxe como bônus pra quem comprar aí no primeiro lote. Porque o lote vai subir. Estamos no primeiro lote ainda, então aproveita. Vou deixar o link aqui embaixo. Um bônus pra você. Que é a empada de frango. Nossa! Os produtos que mais vendem aqui. Coxinha e empada de frango. Ah, mas a sua loja não é loja de doces? É loja de doces. Mas quem entra no iFood, entra com fome e quer lanchar. E a gente entendeu desde o início. A gente não, não é eu. Porque eu fiz o todo cardápio. Eu que fui a mente pensante. Então, entendi que desde o início precisávamos colocar salgados. E não deu outra. Todo dia vendemos salgados. Não tem nenhum dia que a gente não venda coxinha. E por isso, de vocês de tanto me acompanhar no Instagram, de vocês verem minha rotina, de verem os produtos saindo e verem que em todos eles, praticamente, 98% dos pedidos tem lá a coxinha presente. A gente começou a receber muitos, muitos, inúmeros, incantáveis, incontáveis pedidos para uma masterclass de coxinhas. E aí, fizemos a nossa masterclass de cookies. Tivemos um resultado incrível. Mais de 1.200 alunas dentro da masterclass. Alunas que estão tendo resultado. Alunas que estão fazendo cookies maravilhosos. E o mais importante, vendendo. Vendendo novos clientes. Fidelizando esses clientes, que também é muito importante. E vendendo todos os dias. Por isso, depois do sucesso da masterclass de cookies, cookies, agora lançamos a masterclass de coxinhas nessa semana. E já estamos com data marcada para aula. Dia 30 e 31 de julho. E se você não puder assistir ao vivo, não tem problema nenhum. Porque essa aula vai ficar gravada para você. Você pode assistir depois. Fica tranquilo. Você vai ter acesso por 90 dias. Então, dá tempo de você assistir, sei lá, umas 57 mil vezes. Se quiser assistir todos os dias durante 90 dias de acesso, você pode assistir. Não tem problema nenhum, tá? Mas é muito legal de você fazer essa masterclass. Por quê? Porque você vai ter acesso a um produto que é absurdamente vendável. Um produto que é muito popular em todo o Brasil. É um produto absurdamente chamativo. Todo mundo gosta de coxinha. Não tem público. A, B, C. É classe A, é classe D. Todo mundo gosta de coxinha. Não tem essa. E uma coxinha que é deliciosa. Que eu vou deixar aqui, ó. Vários vídeos para vocês. Essa coxinha. Fora a crocância. Acho que a crocância que é, sim, uma das coisas mais incríveis dessa coxinha. Eu vou deixar você com vídeo agora. Para você sentir do impacto que eu estou falando agora. Gostou, né? Impossível não gostar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Disponível para você entrar e adquirir antes que o lote 1 suba. E aí você pode mais caro, né? Então não fica de fora e vem que você vai começar a fazer coxinhas maravilhosas iguais a essa. Porque eu não escondo nada quando o assunto é aula com a Pink Prof. Eu sou um livro aberto. Então eu conto todos os segredos. Por quê? Eu quero que você tenha resultado. Eu sou professora e uma professora que busca pelo resultado do meu aluno. Para incentivar e alavancar as suas vendas, os seus resultados. Trazer a mentalidade certa para você começar na confeitaria. Para você crescer na confeitaria. E é claro que os salgados vão alavancar as suas vendas, tá? Então eu te vejo desse outro lado de cá. E continuando aqui, né? Dos produtos mais vendidos dessas festas, desses arraiais. Depois das coxinhas, nós tivemos aí churros deliciosos. Churros que inclusive tem receita aqui no canal. Vou deixar aqui um card do lado. Para você acessar essa receita e começar a fazer aí na sua casa também. Que é super fácil. Todas as receitas que a gente faz aqui são super práticas. E dá para você fazer na sua casa também. Não tem problema nenhum. Não é o tipo de receita que você precisa ter um ateliê, uma cozinha profissional, um forno profissional, um micro-ondas profissional, nada disso. São produtos que você faz aí na sua casa mesmo, beleza? Com baixo custo, com baixo investimento e com retorno absurdo. Um lucro maravilhoso. Coxinha tem um custo muito baixo. E churros também, um custo muito baixo. É água, farinha, leite na mata praticamente. Então são produtos muito baratinhos, tá? Outra coisa que foi um dos mais vendidos, que não tinha como deixar de não contar, de compartilhar, foi a torta de cookie. Nós fizemos mais de 20 tortas inteiras. Mais de 20. Me rendeu mais de 200 fatias vendidas. Tem que ter noção? 200 fatias vendidas. É absurdo. E cada fatia custava 20 reais. Como eu falei, não é barato. Mas quando o cliente come, ele sabe por que ele tá pagando aquele preço. E ele volta, tá? Ele volta. Nós não trabalhamos com nenhum tipo de salgado, além das coxinhas, nesses eventos, tá? Então, ai gente, eu amei. Amei, amei, amei. Foi muito legal. Deu trabalho? Deu trabalho pra caraca. Mas foi compensador, realizador. Foi aquela sensação de, caramba, missão cumprida. Minha família botou a mão na massa. Foi demais, gente. Foi demais poder contar com a minha família. Ó, então esse vídeo aqui, ele é pra te incentivar a buscar oportunidades que tem na sua cidade. Às vezes você pode vender na rua. Você pode colocar uma foodbike. É um investimento um pouco alto? É, mas você pode começar no seu delivery. E depois você investir em colocar uma barraquinha na rua. Você pode colocar uma foodbike que é mais barato. Você pode entender de que formas você pode buscar por vendas sem estar dependente exclusivamente do seu delivery. Procurar por pontos de revenda. Procurar pessoas que estejam interessadas em revender os seus produtos. É muito interessante. Colocar a cabeça pra funcionar é ideal pra que você consiga enxergar outras oportunidades de venda. Aproveitar as datas sazonais é importantíssimo. E é claro que eu tinha que vir com esse presente pra você, que é a Masterclass de coxinhas. Agora pra você conseguir aí mais um produto direto da minha cozinha pra sua cozinha. Pra você fazer muito sucesso. Porque, meu amor, eu quero que você tenha prosperidade. Eu quero que você tenha riqueza. Eu quero que Deus lhe abençoe. Eu quero que você tenha dinheiro no bolso, minha filha. É isso que eu quero. E por isso, eu faço o que faço com muito orgulho. Meu legado como professora está sendo construído com muita maestria. Eu amo muito o que eu faço. Amo os meus alunos. E amo formar profissionais dentro da confeitaria. Então, eu te espero lá do outro lado. E um beijo. Até o nosso próximo vídeo. Me fala aqui qual tema que você quer que eu traga, viu? Beijo!